É a flota envolvente que mexe com a mente Esquenta presente As novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Pai mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Pai mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vem, desce o bumbum É treco o bumbum Tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam E aí, Siaj!